Você sabia que a esperança é transmitida de pessoa pra pessoa como se fosse um vírus? Pois é, não tem nenhum gene no nosso corpo da esperança. Ela não é transmitida geneticamente ou no nosso DNA. A gente precisa aprender a ter esperança. E como é que a gente aprende a ter esperança? Conversando. Estávamos eu e algumas amigas conversando sobre como os jovens andam deprimidos. São amigas que têm filhos adolescentes ou entrando na adolescência. Então eu lembrei de um texto que eu li quando estava montando um espetáculo infantil chamado A Transmissão da Esperança. Que explicava que as crianças aprendem a esperança conversando com os adultos. Que é a conversa com as crianças que faz elas acreditarem que as coisas vão ser boas. Porque esperança é essencialmente isso. Uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. Ou confiança de que algo bom acontecerá. Esperança de se curar, por exemplo. A questão toda é que quando você conversa com uma criança e conta histórias suas, ela compreende que vai passar o problema que ela está vivendo. Por exemplo, você conta que jogou futebol uma vez, quebrou o pé, achou que nunca mais ia jogar futebol, que sentiu muita dor e achou que nunca mais ia poder andar. E ela está vendo você andando. Então não é necessariamente só a história que você conta. Ela entende que os problemas vão passar. Porque ela está vendo você contando a história para ela. Então vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Por mais que ela esteja com o pé quebrado, por mais que alguém tenha brigado com ela, por mais que o relacionamento tenha acabado e que a gente esteja chorando muito, muito triste, isso passa. Então é bastante importante dividir as nossas impressões da vida com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com as crianças que estão à nossa volta. Isso não é uma coisa que vai acontecer na escola. Pode até acontecer, mas isso vai acontecer em casa, no ambiente familiar. Com os cuidadores, com o pai, com o mãe, com o tio, com o vó. Eu lembro de uma história que minha mãe falou que eles botaram fogo na casa de uma mulher e tentavam apagar com xixi. Eu não sei se essa história era real, mas que eles começavam a fazer xixi em umas latinhas para tentar apagar o fogo. Eles moravam na roça, né? Minha avó mora na roça até hoje, num sítio. E também lembro de uma história de dois tios meus, né? E nove irmãos, né? Da família da minha mãe. Eles foram escorregar por uma grama, assim. Sabe quando você sobe num papelão, alguma coisa escorrega na grama? E não viram que tinha uma cerca de arame farpado? E um deles ficou todo preso nessa cerca. E eu fiquei imaginando que deve ter doído muito, ele deve ter sofrido muito. Então eu lembro das histórias que os meus pais contaram pra mim, que os meus tios contaram pra mim. Essas histórias que você conta depois do jantar, jogando baralho, porque a gente tinha essa mania quando era adolescente, né? Os pais jogavam baralho com a gente. Mas enfim, histórias. Conversar essa medicina tão ancestral, capaz de curar tanta coisa, e que a gente quase não usa. Dos depoimentos que eu recebo, porque eu tenho um grupo de apoio a mulheres sofrerem um abuso sexual, muitas são adolescentes, e elas me contam dizendo que elas não têm ninguém pra contar. Então elas escolheram uma pessoa da internet, que elas nunca viram na vida, pra contar que foram estupradas. Por que isso? Elas não têm ninguém em quem elas confiam? Será que tem um ambiente de conversa onde elas vivem? Eu já dei palestra pra adolescente sobre assédio sexual, e aí muitos vêm conversar comigo no final, e até ali mesmo eles contam que eles não têm com quem conversar. Eu não tenho solução pra depressão no mundo. Tô longe de saber isso. Mas eu sei que a conversa ajuda muito, porque eu vejo isso todos os dias. Me ajudou. Tem uma irmã minha, que ela fala que nós somos ativistas do conversê, porque é conversando que a gente se entende. Não necessariamente se entende um com o outro, mas entende a si mesmo. Eu tava lembrando disso ontem com uma amiga, e ela falou, nossa, eu acho que eu não conto histórias minhas pra minha filha, da minha infância, de como foi comigo. A gente precisa contar, porque a nossa história é muito importante. Não importa se deu certo ou se deu errado. Ela nos construiu. E a gente valorizar essa nossa história é muito importante, pra que a pessoa que tá crescendo, também valorize a história dela. Também entenda que qualquer coisa que esteja acontecendo com ela, boa ou ruim, é importante. Vai fazer ela se tornar alguém como você. Vai construir a trajetória dela. E acho que isso pode nos ajudar. Transmitir a esperança. Não tem gene. É ó, no bogó, que a gente vai transmitir a esperança. É contando história. É o tal do storytelling. Eu fico pensando que até o empreendedorismo de palco deve estar dando certo por causa disso, que é sempre alguém contando uma história, né? Ah, eu era pequenininho lá em Barbacena, de repente eu fiquei milionário. Mas é isso. Contar histórias. Contar quem você é. Coisas que aconteceram com você. Coisas divertidas, coisas chatas, coisas tristes. Não tem problema se falar para o seu filho que você está derrotado, que alguma coisa deu muito errado, que você não esperava que fosse assim. Está tudo bem. Está tudo bem. Ativistas do Converse. Vamos transmitir a esperança porque ela existe, mas ela é dependente do ser humano. Ela só existe porque a gente existe. A gente precisa. Ela depende de nós. É uma semente que todo mundo carrega, mas que nós temos que regar. Nós adultos, especialmente, temos que regar. Até as crianças aprenderem, a gente tem que regar. Porque sempre tem muitas maneiras de se ver uma coisa. E a nossa vida pode ser muito, muito boa. Tá bom?